Pessoal, voltando pra cá, tão tocante, né, a gente registrar esse tipo aqui e faço novamente uma ressalva em relação à história de Lolita com Nair Belli, com Hebe Camargo, quantas risadas dessas maravilhosas. Voltando aqui pra nossa cobertura do Oriente Médio, o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, proibiu um ministro de participar de reuniões do governo, após o integrante do gabinete sugerir o uso de armas nucleares na ofensiva, na faixa de Gaza. Pois é, ele disse que a declaração foi metafórica, não é exatamente... Ei, Michel Gavendo, nessas horas, né, quando existem essas falas, essas palavras, são tão delicadas, ele tá justificando que foi usado de um modo metafórico, que não era exatamente isso que ele queria dizer, mas lhe rendeu o cargo. É, Elisa, foi uma declaração infeliz e como teve muita polêmica, ele disse que foi uma declaração metafórica, que ele não queria dizer isso, que ele queria dizer que o exército deveria usar mais força, enfim. Então eu fui ouvir a entrevista desse ministro, porque ele faz parte de um partido de extrema direita que o Benjamin Netanyahu agregou pra poder formar a maioria no parlamento. O Netanyahu tem 64 cadeiras no parlamento de 120. Então pra formar a maioria ele precisa de 61 cadeiras. E como ele não tem apoio de outros partidos de direita, ele teve que trazer para a coalizão esse partido de extrema direita. Agora só uma ressalva, esse ministro não faz parte do gabinete de guerra, ele é ministro de um ministério criado para acomodá-lo no governo, o Ministério da Herança Cultural, mas mesmo assim. Então a bomba atômica seria uma opção. A outra opção seria cobrar um preço alto do Hamas de acordo com o que funciona. E aí ele prossegue dizendo, se fosse para destruir toda a faixa de Gaza, não faria diferença, porque o Hamas não liga para a vida. O Hamas santifica a morte, manda seus filhos, suas crianças, suas mulheres para morrer, sempre anuncia que o sangue dos mortos é o que dá força para a luta contra Israel. A outra opção, segundo esse ministro, ele diz na entrevista, seria cobrar um preço alto conquistando o território ou tirando o Hamas do poder, coisas e ações que fariam mais resultado, dariam mais resultados do que acabar com a faixa de Gaza. Mas não faz diferença, né Elisa? Depois que um político faz uma declaração infeliz, já correu o Oriente Médio, já chegou ao ministro Benjamin Netanyahu, ele já foi suspenso das reuniões, é uma ação disciplinar, ele não sai do governo, mas não participa mais de reuniões do governo. A Arábia Saudita já se manifestou também dizendo que é uma declaração absurda. O governo da Síria também já exigiu que Israel seja verificado pelas agências nucleares da ONU, porque Israel adota também a ambiguidade na questão nuclear. Israel, segundo analistas e segundo governos estrangeiros, Israel tem bombas atômicas, já desenvolveu isso desde os anos 50, mas Israel nunca admite. Israel diz apenas que nunca será o primeiro país a usar bombas atômicas em conflitos no Oriente Médio. De qualquer jeito, há declaração desse ministro de que usar uma bomba atômica na faixa de Gaza. Seria uma opção, já causou estragos e coloca ainda mais pressão sobre Israel na questão dos combates contra o Hamas na faixa de Gaza. Elisa.